O Diretor da Direção Nacional de Regulação Comercial, Manuela da Silva, e a Bebora Dili, e a Sexta Semana Cotuc. Manuela da Silva, que foi em cima do Ministro do Turismo e Comércio na Indústria, com a Embaça de São Fólinsai, Diretora de Delega Quedas de Equipa, Tumba e Treino, e a Embaça de São Fólinsai, em Liliu Fós, e o município de Tolo. Eu sou o funcionário do Departamento de Roig, e eu sou o cliente do Departamento de Roig, e eu sou o pessoal da forma de pesquisar os palos, e eu sou o proprietário do Departamento de Roig, e eu sou o Liliu Fós, e eu sou o Sça, e eu sou o Sça e o Sça, e eu sou o Sça e o Sça. Eu sou o Sça, e eu sou o Pai da Silva, e eu sou o Distributor social. é o distribuidor local. Então o SIR é sempre colocado para estar em dois lados. Então o preço é normal. A norma também, então vamos fazer a razão de que o SIR não tem parte, os importadores, até que o SIR é o distribuidor municipal, o SIR tem que ser distribuidor local de Lilaran. Depois eles não estão distribuindo. Além de FOS, Direção Nacional de Regulação Comercial identifica a necessidade básica de Siraceluk que é o município de Siraceluk. Soaí, Liquiçã, Viqueque e Baukau, Nolas Páles. Então, nós, começamos a começar, nós que passamos para fazer a monitorização e repressa o CERNEC e a toda a controla para a tarefa. E a Maliana começou a ter oferido-me ao princípio social e o município de Siraceluk, a Procurador do Posto, Segurança do município, a Esquadra Maliana, que é o apoio de Roto, a gente vai fazer o mercado lá, a gente vai lá, 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 lá. Quando a gente vai fazer a necessidade básica, a gente vai fazer a força, claro, não sai do ano. Mas a gente vai fazer a minha data completa, a minha data completa, e a semana que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer a razão, a gente vai fazer a força, e a gente vai fazer a força, e a gente vai fazer a força.